E aí extremer, sejam bem-vindos a mais um extremo tutorial de wartsm.net Neste tutorial, irei ensiná-los a fazer o Pressure Fan, esse leque maravilhoso Bom, o que tem de especial no Pressure Fan? A especialidade do Pressure Fan é que você consegue fazer este leque com qualquer baralho É isso aí, inclusive com baralho de plástico Por isso que eu recomendo muito vocês treinarem o Pressure Fan Que irá impressionar, inclusive, pessoas que sabem fazer leques Porque é um movimento até que difícil E eu estou aqui para ensiná-los a fazer O Pressure Fan É isso aí Requisitos mínimos para fazer o Pressure Fan É o Fan Fan Você precisa saber fazer o Fan Fan E o Fan Fan é um movimento muito fácil Caso você não saiba fazer o Fan Fan Eu coloquei um link na descrição deste vídeo Onde vai estar linkando com o vídeo tutorial do Fan Fan Ok? Assista este vídeo e depois volte a assistir o vídeo tutorial do Pressure Fan Que é este vídeo Ok? Bom, agora que você sabe fazer o Fan Fan Você vai colocar o mesmo grip do Fan Fan Desse jeito Ok? Como se fosse fazer o Fan Fan Porém, a mão direita vai chegar aqui É... vou virar aqui Está vendo o meio do baralho? Você vai colocar o polegar aqui embaixo E o indicador aqui Dando espaço para o anular E o anular vai ficar segurando bem na pontinha aqui Quanto os dedos aqui em cima Eles não têm um lugar específico Desde que você sinta confortável e sinta firmeza Porque você vai dobrar o baralho desse jeito Ok? Você vai dobrar desse jeito Amassando as cartas Colocando pressão nelas Com o polegar e esses três dedos E soltar uma a uma as cartas desse jeito Ok? Esse é o segredo do Pressure Fan Você vai soltando uma a uma as cartas E esse controle exige muita força nos dedos Quem não está acostumado vai machucar Vai machucar não Vai doer as mãos Se você forçar, é claro que vai machucar Tome cuidado Ok? Mas é... exige um pouquinho, um bocado de força Na ponta dos dedos Ok? Depois que você pegar o jeito disso aqui Você já pode ir para o leque Você vai segurar do mesmo jeito que o Fan Fan Segurar do jeito que eu ensinei Você vai dobrar E você pega a ajuda do indicador Você dobra aqui Contra o indicador, sabe? A mão esquerda empurra Dobrando o baralho desse jeito E você vai pressionar Girar no sentido horário E soltar uma a uma as cartas desse jeito E esse aqui é o Pressure Fan É basicamente isso É fácil de entender Porém difícil de fazer, certo? Bom, como é que eu vou fazer um leque assim bonitinho Separação perfeita Isso você vai ter que calibrar visualmente Você vai ter que soltar As cartas De acordo com a sua preferência Ah, eu quero deixar as cartas mais afastadas Então você vai soltando mais devagarinho Ou girando mais rápido Tá vendo? O controle aqui vai Da ponta dos dedos Amassando e soltando Pouquinho, pouquinho as cartas Ótimo É basicamente isso Este é o Pressure Fan Uma dica legal É Se você está usando Baralhos de papelão Você pode aproveitar A técnica do Ribbon Spread Sabe o Ribbon Spread? Você consegue espalhar as cartas Independente da qualidade das cartas Você meio que faz o Ribbon Spread No dedo indicador Assim Isso vai ajudar a fazer o leque Porém, essa técnica não vai funcionar Com baralhos de plástico Baralhos de plástico Você vai ter que soltar as cartas Desse jeito mesmo Para poder fazer um leque Bonito com baralhos de plástico Então eu não recomendo Você depender dessa Pressão que a gente está usando Certo? Você também tem que usar A ponta dos dedos Para fazer o leque perfeito Ótimo Uma dificuldade que eu tive no início E nenhum vídeo estava ensinando Para mim Sobre o Pressure Fan É que Quando você faz o O leque Veja que quando eu estou chegando No final Eu não consigo terminar Porque esse polegar Da mão direita Que está apertando Não consegue girar por baixo Está vendo? Ele não tem mais espaço Para ficar girando Aí o que eu faço? Eu vou até o máximo Que eu consigo Que é mais ou menos aqui Eu solto esse polegar E continuo amassando O restante das cartas Com o polegar Que está usando Como o centro de pivô A mão esquerda O polegar da mão esquerda Eu continuo pressionando Entre esse polegar E os dedos A ponta dos dedos Soltando as cartas As últimas cartas Que não exige muita força Porque são poucas cartas No final É isso aí E você vai fazer Várias e várias vezes Até você dominar Ok? Uma dica legal Para você fazer Uma volta mais Sabe? Mais redonda Mais completa É fazer pela ponta Dos dedos Da mão esquerda Aqui mais na pontinha Não muito próximo A palma Mais na pontinha É claro que isso aqui Vai variar de acordo Com o tamanho da sua mão Quem tem mão pequena Essa dica Vale ouro Ok? Quem tem mão grande Eu acho que não vai Precisar fazer isso Ótimo Agora eu também deixo um pouquinho Mais inclinado Tá? Tá vendo que ele tá inclinado E eu giro Desse jeito Eu consigo fazer Uma volta mais redonda Mais completa Certo? No leque É No início também Eu sentia dores Aqui ó É comum Forma a bolha Aqui no polegar Da mão esquerda Porque você usa Muita força Mesmo Quando você está Usando o pressure fan É isso aí Este é o pressure fan Muito obrigado Por assistir esse tutorial Se você gostaria De treinar comigo O pressure fan Eu coloquei um link Na descrição desse vídeo Onde você vai treinar Junto comigo O pressure fan Mais uma vez Muito obrigado Por assistir esse tutorial E eu vejo vocês No próximo vídeo Até lá Tchau Tchau